Olá, hoje no Jornal Tarobá, primeira edição, nós vamos falar que a Polícia Militar voltou a ser chamada no pronto atendimento infantil de Londrina por um médico. Exatamente, o médico ligou e chamou a polícia, alegando que não tinha condições de atender todos os pacientes, já que naquele plantão deveriam ter mais dois profissionais e ele estava sozinho. Vamos falar também dos servidores federais de vários órgãos que fazem hoje um dia de paralisação aqui em Londrina, vão se concentrar em frente às agências do INSS contra o projeto de lei número 257 deste ano, que prevê aí várias coisas, entre elas a suspensão de concursos públicos. Vamos falar também do desvio de um córrego, uma denúncia de crime ambiental. Um córrego foi desviado e acabou inundando uma estrada que era utilizada para desvio de pedágio. Coincidência, né? Pois é, o IAP multou o tratorista, o motorista do trator que fez esse desvio no córrego. A Econorte, concessionária daquele trecho, diz que não tem nada a ver com isso. Jornal Tarobá começa o meio-dia. Até lá.